Galera, eu só queria lembrar que temos uma novidade O Gameplay RJ agora está no Spotify Muita gente fala que só escuta os meus vídeos, né E eu sei porque eu faço isso assim Quando eu vou pro trabalho, vou pro Flow, né Eu escuto muita coisa no carro E a gente sabe que o YouTube é uma porcaria, né Pra fazer esse tipo de coisa Porque você quer deixar o Waze ali E quer escutar alguma coisa e o YouTube não deixa Então, ó, criei Você pode procurar Gameplay RJ no Spotify, mole Ou, link na descrição aí, segue lá E lá os vídeos, né, os episódios vão sair sempre antes, tá Eu mando pro meu editor de manhã, ele edita e já joga, tá ligado Então assim, se você quiser ver as coisas antes Sempre vai ter lá no Spotify Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Quem fala com vocês, o David Jones, vamos pro discirio de hoje Bom galera, olha só, Ubisoft mais uma vez Olha aqui, ó Diretor do Splinter Cell Remake deixa Ubisoft após 11 anos de casa O remake do Splinter Cell é mais uma vítima De possíveis atrasos da Ubisoft Após 11 anos de casa, o diretor da releitura David Greville deixou a empresa O artista anunciou sua saída em publicação no LinkedIn E agradeceu por todo o período que podia passar com o projeto da Ubi Incluindo Assassin's Creed Unity e Far Cry 5 Abre aspas para ele Após mais de 11 anos no Ubisoft, é hora de eu partir para uma nova aventura Fui sortudo em poder trabalhar com pessoas tão legais ao longo dos anos Fiz tantos amigos Quero deixar um agradecimento de coração a todos com quem trabalhei E um até breve, e não adeus Parece indústria que é tão pequena É... eu acredito que eu quis dizer em tão pequena de gente que trabalha nela Porque a indústria dos games é gigantesca Não sabemos o que que isso vai afetar, né O desenvolvimento do Splinter Cell A gente já falou de vários projetos Que tem seus grandes líderes Que vão embora e a empresa fala Não vai mudar nada no projeto E aí é adiado por mil anos ou fica uma merda Eu lembro do Overwatch Quando os grandes líderes do Overwatch saíram Falaram, não vai mudar nada No nosso planejamento do Overwatch 2 Já é Então, você aí que já está carente de Splinter Cell Que é uma franquia que estava querendo ver ela ressurgir Mais um baque aí Agora, isso aqui parece pegadinha Tá? Parece pegadinha 30 anos de Mortal Kombat Tá certo? Uma das maiores franquias da história dos videogames Que está sem jogo há um tempão A gente fica... Cadê o próximo Mortal Kombat? Queremos Mortal Kombat novo e tal, né É anunciado o novo Mortal Kombat Mas é um RPG para celular Mortal Kombat Onslaw Onslaw Não sei como é que fala isso Batizado de Mortal Kombat Onslaw Esse novo jogo para celulares É descrito pelo estúdio e pela publisher Como um spin-off da série principal Com um grande foco em história E oferecendo uma experiência cinematográfica Embora o título ainda aguarde alguns segredos para divulgação posteriores A dupla já forneceu algumas informações sobre as mecânicas jogatinas De acordo com o comunicado oficial do jogo Trata-se de um RPG de estratégia No qual você poderá montar sua própria equipe Enfrentar outros grupos em combate copacopassivo Tático, parece, né? Considerando que a IP tem uma infinidade de personagens jogáveis E que a palavra colecionável É mencionada diversas vezes no release Não seria de surpreender que elementos de gacha Ou microtransações envolvendo heróis Estejam presentes no jogo É esperado o lançamento para meados de 2023 Para celular, tablet, Android e iOS Ah Vai É mais um caça-níquel A imagem do Mortal Kombat's Law Mostra o Sub-Zero, o Scorpion Tem o Raiden lá atrás Shinnok Kitana Shao Kahn O Quan Chi E a Jade São personagens aí que provavelmente já estão confirmados É lamentável É triste, né, cara? A gente esperando alguma coisa de novidade de Mortal Kombat E aí vem um jogo para celular de RPG Que é focar na história E a história é nova? Essa história é uma história que nunca foi contada? Aí vão deixar para contar num jogo caça-níquel de celular? Assim, não gostei não, viu? Não gostei não Sabe? Todo mundo, pô, 30 anos de Mortal Kombat Mota é pouco que não tem nada Aí vai arrepender de celular aí para vocês E olha só, galera Vocês sabem que teve um anime do Cyberpunk Quem não viu e gosta de anime Recomendo É um anime muito legal Muito bom Eu curti para cá Eu curti mais do que eu achei que eu ia curtir, inclusive Mas foi confirmado que não está rolando Nenhuma produção de uma segunda temporada Se você viu a primeira temporada inteira Você sabe que termina bem Bem terminado, né? É bem fim Mesmo eles teriam que inventar alguma loucura para uma segunda temporada Ou utilizar outros personagens em outro lugar e tal Não sei Mas terminou bem, eu acho, né? E aí é o seguinte O produtor do anime, o Satoru Homa Falou o seguinte Pessoalmente gostei de continuar trabalhando com estudos japoneses Para produzir mais animes no futuro Em parte porque recebemos feedback muito bom No entanto, só para deixar claro Cyberpunk Mercenários foi planejado como um trabalho independente Então não existe algo como Estamos realmente trabalhando na segunda temporada Em segundo plano Não estão Mesmo que pudéssemos fazer mais animes no futuro Não sei se seria a segunda temporada Ou algo completamente diferente Tá? Então assim Não Se você gostou do anime Cyberpunk e queria mais Não parece ser ao caso Né? Numa Numa lenda do tempo aqui Curta Pode ser que venha Mas vai no futuro Não tem nada planejado Olha só, hein? A Microsoft está criando Uma loja Xbox Mobile Para concorrer com Apple e Google Eles já tentaram isso uma vez No passado lá Olha só O negócio com a Activision é vital para esse novo esforço Vamos entender o que está acontecendo aqui O Call of Duty Mobile Diablo Immortal Candy Crush E o futuro Call of Warzone Certamente deixa a Microsoft brilhando Possibilidade de tornar exclusivos de uma loja mobile Sua É algo altamente atrativo Então realmente há essa intenção De fazer uma loja Tipo App Store Tipo Google Play Só que da própria Microsoft E aí eles vão botar Provavelmente vai ter de tudo lá Só que vai ter Os jogos que seriam exclusivos ali Só que isso vai dar uma treta Porque você está ligado Que a Epic está tentando fazer isso E não pode Não consegue Porque a Google e a Apple bloqueiam Nos seus dispositivos Então como seria isso Eu acho que por um lado É muito interessante É muito interessante Se a Microsoft Conseguir fazer Eu posso dizer Não Esses jogos Deixar exclusivo da loja da Microsoft Eu acho zoado Mas Colocar em todas as lojas E ter a loja da Microsoft E na loja da Microsoft As coisas serem mais baratas Aí é legal Aí é legal Agora A Microsoft vai Vai para a guerra Com a Google e a Apple Que nem a Epic fez Imagina se a Microsoft Se alia a Epic Para tentar fazer isso aí Funcionar Ia ser muito interessante Essa quebra de monopólio Uma briga boa Uma briga boa Se vai acontecer Não sabemos Mas a Microsoft Quer fazer a sua própria loja O que hoje Não é permitido Por essas plataformas Dentro dos seus dispositivos Entende? E praticamente Só tem Android e iPhone Então assim Né? Briga boa Vindo aí no futuro Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Esqueça de se inscrever Clique no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau